Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um túnel com cerca de 15 metros foi encontrado em uma cela do Compage, no mesmo pavilhão daquele massacre do começo do ano. Investigações da Secretaria de Segurança Pública apontam que uma fuga em massa era planejada para esta semana. O túnel foi descoberto durante uma revista de rotina no regime fechado do Compage, na ala 1 do pavilhão 2, onde estavam 327 internos. A Secretaria de Administração Penitenciária não soube explicar como os presos fizeram o túnel. Já se sabe que os detentos planejavam uma fuga em massa ainda nesta semana. Dois internos que estavam na cela onde a escavação foi feita foram transferidos para o isolamento e vão responder a um processo administrativo. O túnel foi encontrado na mesma ala envolvida no massacre do começo do ano, quando 56 presos foram assassinados. Foi o segundo maior massacre em presídios da história do país. Na ocasião, 225 internos conseguiram fugir. 97 continuam foragidos. Segundo o STF, cada preso do Amazonas custa quase 5 mil reais por mês, enquanto a média do país é de 2 mil reais. A própria ministra do STF pediu para que isso fosse apurado, mas a empresa que administra os presídios rebateu as críticas e disse que o preço é justo. O caso continua em avaliação pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma quadrilha foi presa acusada de roubar pelo menos 10 casas aqui na capital. O grupo era investigado em mais de 10 inquéritos e um dos integrantes responde a 33 processos. A quadrilha era investigada havia um mês por roubar casas na capital. A polícia recebeu uma denúncia de que eles tinham roubado uma casa no Nova Cidade, na Zona Norte. Eles levaram eletrodomésticos, roupas, joias e um carro que foi recuperado. Esses infratores aproveitavam a vulnerabilidade das vítimas no momento que elas saíram de casa ou quando chegavam do trabalho. E a partir daí rendiam todos. Mike, Felipe e Daniel foram abordados ontem no São Jorge. Eles estavam em um carro vermelho de placa clonada, roubado em fevereiro deste ano. Já Samuel foi preso na Zona Oeste. No carro ainda havia objetos roubados no domingo. De acordo com a polícia, os assaltantes estão envolvidos em pelo menos 10 roubos a residências aqui na cidade de Manaus. Mike Feitosa, de 36 anos, um dos integrantes da quadrilha, já responde a 33 processos por roubos e furtos. Esta mulher foi vítima da quadrilha. Os assaltantes levaram mercadorias que ela vende, avaliadas em 20 mil reais, e o carro dela que a polícia recuperou. Eu tinha criança na casa, eu tinha quatro adolescentes na casa, entendeu? Os quatro inflatores foram presos em flagrante por roubo majorado e associação criminosa armada. Um casal foi preso por imprimir e tentar passar dinheiro falso no comércio da capital. Maria Deusimar Ribeiro da Silva, de 49 anos, e Goneri dos Santos, de 19, foram presos por volta do meio-dia desta segunda-feira em uma loja na Rua do Comércio, no Parque 10. Foram os próprios comerciantes que denunciaram. A polícia encontrou o local onde eles imprimiam as notas e apreendeu 1.500 reais falsificados. Eles foram levados para a delegacia da Polícia Federal. E hoje, na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores começaram a colher as assinaturas para criar a CPI para investigar a máfia do diesel. A intenção é apurar o desvio de combustíveis do transporte público de Manaus. Quem está à frente é o vereador Marcelo Serafim. Ele é o autor da denúncia. A suspeita é que pelo menos quatro das dez empresas de ônibus da capital estejam desviando o diesel. Nós temos o fato determinante que é a queda de 600 mil litros de consumo de óleo diesel no mês de fevereiro, em comparação com o do ano fevereiro do ano passado, e mais ou menos o mesmo quantitativo de queda no mês de março. Isso dá 1 milhão e 200 mil litros de diesel a menos. O vereador deu entrada hoje no pedido para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito e já começou a colher as assinaturas. Para a CPI ser aprovada, é necessário 14 votos a favor, o que corresponde a um terço dos 41 vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus. Mas até agora, apenas sete parlamentares indicaram que devem votar a favor da CPI, que é em vertigo o desvio de combustíveis do transporte público aqui da capital. Se aprovada, a CPI do combustível vai investigar a denúncia de que as empresas teriam comprado cerca de 600 mil litros a menos de diesel em fevereiro deste ano, numa comparação com o mesmo período de anos anteriores. Antes mesmo da apresentação da planilha, eu já tinha alertado a Câmara, a população, de que o que seria apresentado não seria compatível com o que a gente tem aí no sistema. A frota do transporte coletivo tinha desonerado 6 milhões de litros de combustível todos os meses. Em determinado momento, a mesma frota, na mesma cidade, passou a consumir somente 5 milhões e 400, 600 mil litros a menos. Então isso é um indício da necessidade de você esclarecer esse assunto. Tem vereador da base do prefeito, Arthur Neto, que é a favor da CPI. Eu sou favorável à CPI quando já se tentou, de todas as maneiras, resolver o problema. A CPI é como se fosse o medicamento mais forte que é dado para curar uma doença. Mas o líder do prefeito na casa diz que a denúncia não tem provas suficientes para a abertura de uma CPI. Estamos esperando as provas do vereador. A Câmara, em respeito ao discurso e à ampla divulgação, fez, através da Comissão de Transporte, uma solicitação de intervenção da Prefeitura. A SMTU abriu uma sindicância e apura a denúncia de desvio de combustíveis. A decisão sobre a abertura ou não da CPI deve sair esta semana. Um posto de gasolina foi assaltado na Avenida de Jauma Batista, próximo a uma faculdade particular, hoje de madrugada, aqui em Manaus. Dois funcionários do posto foram rendidos por quatro assaltantes. Eles chegaram em dois carros, foram direto ao cofre e ainda obrigaram um funcionário do posto a colocar o cofre na picape que eles usaram no assalto. A polícia passou no momento da ação e trocou tiros com os assaltantes, mas eles conseguiram fugir. O caso é investigado. E olha só essa, um cavalo foi resgatado com vida depois de cair em uma fossa desativada em Parintins, no domingo. A operação para retirada do animal durou mais de uma hora. O fato aconteceu no bairro Pascoal Balágio, zona oeste da cidade. Uma unidade do corpo de bombeiros foi acionada na manhã de ontem para resgatar de uma vala um cavalo de propriedade do Sr. Augusto Júnior. A operação durou cerca de uma hora. Os bombeiros fizeram uma espécie de rampa lateral para que o animal pudesse sair da vala. Os servidores do Estado tiveram os serviços ampliados na Junta Médica do governo. O local vai atender serviços como aposentadoria. A nova estrutura da Junta Médica é moderna, tem seis consultórios, auditório e sala de reuniões. Aqui vão ser atendidas em média 2 mil servidores públicos por mês. Nossos mais de 100 mil servidores, quando necessitam de uma licença, quando precisam se preparar para a aposentadoria, eles procuram a Junta Médica e aqui eles são atendidos. O governador José Melo esteve na entrega do novo espaço e disse que os investimentos eram necessários. Utilizando as modernas tecnologias existentes no mundo para permitir que o serviço público aconteça de forma rápida, mais celeste e mais eficiente. Entre os serviços oferecidos estão licenças médicas e aposentadorias. A Junta hoje atende em média 110 pessoas por dia, que ultrapassa 2 mil pessoas por mês. E o nosso objetivo é que com as melhorias das condições a gente até aumente esse número. Os agendamentos devem ser feitos pela internet, na seção de serviços da página da SEAD. O endereço é do serviços.sead.am.gov.br. E olha, no fim de semana teve basquete aqui em Manaus. Os torcedores do Flamengo colocaram a capital mais uma vez no circuito do novo Basquete Brasil. Seu Jacir, flamenguista desde criancinha. Meu coração é rubro-negro desde pequenininho, com certeza. Bacana, Seu Jacir veio apoiar o Mengão. Flamengo e Brasília fizeram um primeiro quarto acirrado. Um ponto para lá, outro para cá. Na arquibancada, o Seu Jacir vibrava. Seu Jacir viu um bom jogo aqui na Arena Amadeu Teixeira, como já era de esperar. Afinal, em quadra, estavam duas das melhores equipes do campeonato. Inclusive, os times já garantiram vaga nos playoffs do NBB. Mas o Flamengo era o líder. Todos queriam mais uma vitória. E como todo torcedor, é também um pouco comentarista. Acho que está faltando um pouco mais de paciência. E prender mais a cercar. Estão fazendo muitas faltas. O rubro-negro não ouviu os conselhos do Seu Jacir. E perdeu o terceiro quarto. Por um ponto. Será se tinha alguém secando o Flamengo, rapaz? O torcedor do Flamengo veio em maior número aqui para a Arena Amadeu Teixeira, como já era esperado. Tinha gente na arquibancada superior, na arquibancada inferior. Inclusive, aqui onde eu estou, na cadeira lateral da quadra. Tem muita gente com a camisa do Flamengo aqui. Aqui, rapaz. Um torcedor do tricolor carioca, do Fluminense. O que é que o torcedor do Fluminense faz sentido do jogo do Flamengo? É porque o Fluminense é um grande time. E ele tenta unir as torcidas, exatamente. Porque o esporte foi feito para unir pessoas. O placar final, Flamengo 71, Brasília 77. Perder nunca é bom. Mas espero que o time aprenda. E quando chegar na fase decisiva, no tie-break, né? Que aí sim, aí vai valer. Aí nós vamos partir para cima deles. Já o Flamengo sentiu a falta de Marcelinho, que, contundido, ficou no banco. A gente está preservando esse jogador, lógico. Não é poupar, é não deixar ele exposto a uma gravidade. Nós temos condição de jogar de igual para igual com qualquer equipe do NBB, em qualquer lugar que seja, e temos condição de ganhar. Mesmo com a derrota, o Flamengo terminou a primeira fase na liderança do NBB com 48 pontos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri